5 maneiras de decepcionar seus filhos 1 Pai, quem é seu filho preferido? Ah, meu filho, eu gosto de vocês dois da mesma maneira Vocês vêm logo depois do futebol, meu carro, sua mãe, churrasco e dos cachorros 2 Que lindos sapatos, papai! Eu adorei! De nada, cuide bem, era um seu avô 3 Cléber, esse aqui é o Juca, meu novo namorado de 19 anos Nossa mãe, que ridículo! Eu esperava muito mais de você! Namorar um cara que prefere LOL em vez de Dota! Patético! 4 Mamãe, essa aqui é Cláudia, minha namorada Oi, Cláudia, quer ver a foto do primeiro cocô do Mateus? Olha aqui que bonitinho! 5 Haha, olha o pai do João, deixou ele na porta da escola porque ama muito ele, que perdedor! Hahaha, o pai do João se preocupa com a segurança do filho e deixa ele na frente da escola em vez de deixar ele andando sozinho por quilômetros até o ponto e esperar o ônibus do lado de delinquentes e bêbados, que otário! Olá internet, muito obrigado por assistir mais esse maravilhoso e fabuloso vídeo do 5 Alguma Coisa Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários coisas que os pais de vocês já decepcionaram vocês Pra quem sabe a gente fazer um vídeo 2, né? Ah, e lembre-se de se inscrever no 5 Alguma Coisa e ativar aquele sininho bem bonito E essa aqui é a fimose do Mateus, igualzinha do pai dele, olha aqui também E aí